No bairro do Boamá, em Belém, diariamente centenas de pessoas passam pelos terminais de embarque e desembarque de ônibus no campus da Universidade Federal do Pará. Pelo menos 300 ônibus circulam por aqui todos os dias, mas a qualquer hora, estudantes e funcionários vivem o risco de serem assaltados. Segundo os estudantes, o policiamento é zero no terminal de ônibus da Universidade Federal do Pará. Para não serem assaltados, os alunos são liberados mais cedo das aulas. Olha, eu estudo esse horário, né? Eu não vejo muita... não tem segurança nenhuma, por sinal, né? Logo no primeiro semestre, a polícia ficava por ali, fazia uma ronda e tudo. Agora não, a gente não vê mais nada. Só dá uma olhadinha por aí, não tem nada. Esta estudante de pedagogia já presenciou muitos assaltos no ponto de ônibus e diz que tem medo toda vez que tem de voltar para casa. Fazer o quê? A gente tem que vir, né? Tem que estudar. A maior parte da iluminação não funciona. Nos banheiros, também escuros, nada de água. Com medo, esta cobradora de ônibus evita usá-los. Ninguém pode usar mais o banheiro porque tem medo de entrar e ser assaltada no turno da noite. A gente larga 10 para meia-noite, 15 para meia-noite. Não pode entrar no banheiro, porque a qualquer momento pode ter uma pessoa. Na semana passada, esta guarita onde os fiscais de ônibus trabalham diariamente foi arrombada. Os ladrões levaram o ventilador e até um pequeno aparelho de som. Esta mulher que há anos trabalha como vendedora aqui também teme a insegurança no bairro. A senhora, para se prevenir, até que horas a senhora fica aqui? Até oito e meia. Passou disso, já começa a ficar... Já começa a ficar com medo, já quero ir embora.